É no Parque Tecnológico de Salvador que a dentista Kênia cuida do futuro de sua startup, uma empresa ainda na fase de formação que enfrenta os desafios e as incertezas do mercado com a ajuda de muitas entidades. Uma delas é o Sebrae, onde a dentista e empreendedora conheceu o Sebrae Tech. O Sebrae Tech é uma consultoria, algum tipo de serviço que o Sebrae presta às pequenas empresas, em parceria com a incubadora onde a minha startup está sediada. O Sebrae Tech, eu diria que é uma das principais ferramentas que a gente tem hoje para estímulo à inovação. Nós subsidiamos através do Sebrae Tech o desenvolvimento e registro dessa marca. A gente leva para esse empresário essa preocupação dele com a marca. O design, a produtividade, a sustentabilidade são soluções também que são oferecidas dentro do programa Sebrae Tech. Ao investir em capacitação, Kênia se tornou uma referência quando o assunto é a qualidade do sono. Para saber se o Sebrae Tech já está no seu estado, acesse sebrae.com.br. O Sebrae hoje tem mais de 70 soluções de inovação e tecnologia para dar suporte a esse micro pequeno. Vale a pena estar visitando o site do Sebrae, a gente está sempre lançando soluções novas.